Olá alunos, voltamos para mais uma videoaula do nosso Windows 10, ainda falando sobre a nossa barra de tarefas. Dentro da barra de tarefas nós temos a área de notificação e dentro dessa área de notificação nós estamos estudando um clique no botão chamado central de ações, central de ações. E quando a gente acessa a central de ações existe uma opção chamada VPN. VPN. Professor, o que significa essa sigla chamada VPN? Bem, VPN significa rede privada virtual. O termo VPN se refere a rede privada virtual. O que é uma VPN? Uma VPN é uma rede de acesso restrito de uma determinada organização, mas que se utiliza da infraestrutura de uma rede pública para transmitir dados. Essa rede pública pode ser a própria internet. E esses dados para se manterem privativos, normalmente estão criptografados. Então, a resposta para o termo VPN se aparecer em prova, significa rede privada virtual. E para a resposta estar adequada para a rede privada virtual ou VPN, nós temos que ter algumas características importantes que eu vou repetir agora. Primeiro, tem que ser uma rede de acesso restrito de uma determinada organização. Segundo, os dados devem ser transmitidos através de uma rede pública. Terceiro, normalmente os dados são criptografados para garantir a privacidade desses dados. Essa é a ideia do termo VPN se a gente encontrar em prova. Agora, é claro, para que serve esse item VPN que nós enxergamos aqui na central de ações do nosso Windows 10? Quando você clica nessa opção chamada VPN, vou fazer isso agora, ele exibe uma janela mostrando lá dentro do item configurações o grupo rede internet com a opção VPN marcada. E aqui eu posso alterar as configurações, por exemplo, permitir conexões de VPNs em redes limitadas ou permitir que a VPN conecte-se em home, isso é, em outras áreas. Então, nós podemos alterar também as configurações que vão indicar como este usuário pode ou não pode se conectar nesta rede privada virtual chamada VPN. Por isso que tem essa área aqui, para alterar as configurações de como o usuário vai realizar suas conexões dentro de uma VPN. Então, se eu tenho uma VPN, se eu estou configurado para me conectar a uma rede privada virtual, aqui onde eu altero, eu vou definir quais são as formas que eu vou me conectar nessa rede privada virtual, nesta VPN. Claro que aqui o mais relevante para efeito de prova, e isso eu tenho que destacar muito, é exatamente o significado da sigla VPN. Se cair em prova, normalmente eles pedem o significado da sigla VPN, e não só que eu clico aqui para alterar as configurações. Então, o significado, lembra que é importante. VPN, vou repetir, significa rede privada virtual, e para ser VPN em prova, nós temos três características básicas. Rede de acesso restrito de uma organização, que se utiliza de uma rede pública para transmissão de dados. Essa rede pública pode ser, por exemplo, a própria internet. E em terceiro lugar, e não menos importante, normalmente os dados estão criptografados, codificados, criando um túnel criptografado para os dados daquela organização, para manter então a sua privacidade. Essa é a resposta que a gente tem que procurar quando ele cita o termo VPN nas provas de concurso. Isso é muito importante a gente saber. Ok? É isso, pessoal. Se gostou então desse vídeo, não esquece, marca gostei no vídeo, e a gente se encontra na próxima videoaula. Até lá, bons estudos!